Olá, esse é o seu ístrico. Faltava ele. Vocês reclamaram tanto, né? Tá aqui, ó. É o Zucca. Oi, Zucca. Oi, Elê. Tô feliz. Você tá bem? Eu tô. Eu sempre passava aqui, ficava querendo participar. Que bom que vocês me convidaram. Obrigado. Que bom que você veio, né? Eu venho, eu venho. Cadê o Paçoca? Paçoca tá em casa, delicioso. Tão cheiroso. Eu adoro o Paçoca. O Paçoca é a coisa mais linda do mundo. Você já vira o Paçoca com a camiseta do Salva-Cama? É, ficou demais, hein? Ficou demais, vai. Ficou demais. Eu nunca tinha visto. Você tem cílios imensos. Você passa a rir, meu? Obrigado. Não, não faço, não. Hoje eu tive uma pauta de cílios no programa. Ah, é? É, mas eu não preciso, não. Nasci assim. Nasci assim, desculpa. É, sem querer. Eu ia perguntar, sabe o que eu queria perguntar? Quem que teve a ideia do nome Zucatec, que é o nome mais legal do mundo de todos os... É muito bom, não é? O Zucatec é muito legal. É bom, eu adoro o Zucatec também. Mesmo se você não gostasse de tecnologia, você tinha que fazer um programa chamado Zucatec. É só por causa disso, né? Mais legal do mundo. É, eu adorei também. Adoro o Zucatec, é muito bom. Foi a ideia da produção. É? E você gosta tanto assim de tecnologia desde quando? Nossa, desde sempre. Desde criança. Bom, eu sou a geração que começou a chegar a esse lance de computador, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 39. Ele é mais novo que eu. Sou um criança. Somos crianças. É. E aí? Eu tenho 39. E o meu primeiro computador foi um MSX. Lembra disso? Um expert da Gradiente, um verdinho. Era mó legal, cara. Foi o meu primeiro computador. Aí eu me apaixonei por esse negócio aí. Na verdade, o primeiro computador, eu tive contato mesmo, foi com um Apple. E aí depois, é, que era, acho que era Apple II. Era o Performa. É, isso aí. Eu tinha um amigo bonitinho. Eu tinha o Performa. Era demais. Aí me apaixonei por aquilo e tal, mas aquele negócio lá não dava. Aí eu comprei o Expert. Aí depois fui, 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 viciou. Já era. Queria perguntar sobre a tua, vamos fazer aquelas perguntas básicas, mas eu realmente não sabia, não sei. Você é formado em jornalista. Você é jornalistão mesmo, né? Eu sou, sou jornalista. Você é hard news. Você sempre foi hard news, não foi? Eu sou, total, radical. Total, total. E como que é pra cobrir fazenda, essas coisas aí? Foi legal, foi uma mudança. Sabe, quando eu fui pro Hoje em Dia, muita gente me perguntou como é que vai ser isso. Mas, meu, eu já fazia aquele negócio lá há quase 20 anos, né? Então, assim, falar de outras coisas é gostoso também, né? Mas você fala de outras coisas também e você faz hard news também. Então, é gostoso, é legal. É sempre uma pauta, é um assunto, entendeu? Como eu poderia fazer? Eu já fiz cultura, já cobri cultura. No Jornal da Tarde eu cobri cultura. Então, assim, eu sempre gostei disso. Mas, realmente, meu foco era política e economia. Era o que eu fazia. Eu fiz MBA em finanças. Você gosta de política? É uma coisa que você curte. Adoro, adoro. Eu fui editor de política, cobri eleição. Algumas das minhas contratações, eu era contratado pra ser editor de política, pra fazer exatamente essa função. Então, é o que eu gosto de fazer, eu adoro. Onde que você começou? Eu comecei no Estadão. Ah! Trabalhei quase 10 anos lá. Bem hard news mesmo. Bem... Fiquei bastante tempo lá. Aí, em determinado momento, eu comecei, eu tava na faculdade ainda. Aí, meu, eu fazia três faculdades ao mesmo tempo. Trabalhava no jornal. O que você fez? Eu fazia jornalismo, fazia rádio e TV e fazia letras. Ah! Então, como eu eliminava matéria na rádio e TV, eu precisava duas vezes por semana só, porque eu eliminava as matérias do jornalismo e as outras três eu fazia os créditos de letras. E você se formou nas três? É isso, tá bom. Não dava, meu. Porque não dá, né? Não dava, porque a vida foi ficando louca, eu não conseguia. É lógico, ainda mais trabalhando. Aí, eu fui numa correria e aí eu me apaixonei por esse negócio de news mesmo, de hard news. Aí, não deu pra continuar. Aí, eu vinha fazendo uns créditos, sabe? Curtindo umas matérias diferentes. Então, letras, eu fazia espanhol. Então, eu fazia português e espanhol só e curtia isso. Aí, dizem que eu não me metia em umas classes diferentes, tinha japonês, audiovisual, eu fazia umas aulas super legais. Eu adoro idiomas, então eu fazia umas coisas assim. E você se imagina fazendo outra coisa da vida ou você acha que o jornalismo foi a tua... Meu, eu dei muita sorte. Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. Um sujeito de 16 anos, meu. Exato. Não sabe o que ele quer. Eu dei muita sorte, viu? Deixa eu te dizer que eu dei muita sorte. A coisa é certa. Meu pai, na época, falou pra mim o seguinte. Eu fiquei muito na dúvida. Eu era muito menino. Eu queria fazer intercâmbio. E aí, naquele ano, eu não tinha os lugares pra onde eu queria ir e tal. Eu queria ir pra Austrália, né? Eu queria falar inglês, mas eu queria surfar, enfim. Aí, não tinha lugar pra ir pra Austrália. Não dava e tal. Aí, desanimei e falei, ah, então eu vou prestar vestibular. Eu não tava preparado pra prestar vestibular. Eu ia... Como eu tava adiantado, eu ia realmente fazer um gap de um ano. Fazer intercâmbio e depois prestar vestibular. Aí, meu pai falou, escuta, já que você vai prestar vestibular, presta aí e tal. E passei, passei algumas coisas lá. Eu passei vários cursos e tal. Não sabia direito o que eu queria e tal. Aí, falei com o meu velho. Falei, pô, mas eu não tenho certeza, pai. Eu vou entrar nisso. Será que não é melhor eu fazer um ano de cursinho? Eu pensei, ele falou, olha, você tem 16 anos de idade, cara. Quando você se formasse, você vai ter 20. Se for horrível, você faz outra. Você vai estar trabalhando, você vai ter condição de pagar. Aí, você faz outra na faculdade. Ele tinha razão e eu me apaixonei, não deu tempo. No primeiro ano, eu já agamei e já era. Eu descobri que os judeus têm meio que essa tradição. Não sei se é verdade, eu posso estar falando mal. Mas tem essa tradição da pessoa se informar e fazer um ano sabático. Aí que manda pra kibbutz, manda pra Israel, vai conhecer, vai viver um pouco, assim, fora da academia, pra depois voltar a estudar. Essa era a minha ideia. Então, como eu era muito garoto, eu era muito novo, eu tava muito tranquila pra fazer isso. Então, a minha ideia era parar um ano, ficar com o inglês legal, curtir um ano mesmo e depois voltar a fazer faculdade. Não deu. Beleza, aí acabei morando fora depois, como correspondente. Porque eu fiquei com essa coisa, né? Em Nova York. Adoro. É, eu também. Quanto tempo que você morou? Saudade em Nova York, um ano e meio. Puta, que legal. Muito bom. Eu peguei a eleição do Obama. Olha! Peguei a explosão da crise financeira. Eu tinha acabado o MBA em finanças, que eu tinha terminado lá, inclusive. Então, pra mim, foi muito bom, né? Aprende muito, né? Nossa, nossa, muito bom. E o surf? Você surfa desde pequeno? Não, não. Sabe o que eu aprendi a surfar depois de velho? Eu juro. Adoro. É sério, verdade. É verdade, juro, sério. Muito bom. Eu sempre mergulhei. Meu esporte é natação. Eu gosto de coisa na água. Adoro água. Aí, e o outro esporte era mergulho. Então, comecei a mergulhar eu tinha 12 anos. Aí, só que mergulho dá um trabalho, meu. É um esporte maravilhoso. Eu amo. Só que, cara, você precisa de um barco, você precisa de muito tempo. Equipamento, tempo. Não é um negócio que você fala assim, pô, eu tenho algumas horas, eu vou mergulhar. Não, não dá pra fazer isso morando em São Paulo. Aí, eu falei, eu preciso aprender a fazer uma outra coisa no mar. Mas, nunca o surf passou pela minha cabeça, porque surf é um lance que você faz desde moleque. É um pouco que você perguntou. Isso. Em geral, tal. Eu já tinha remado, tal. Um dia eu tava andando na praia, aí eu vi lá, escolinha de surf. Será, meu? Falei lá, escuta, velho, eu aprendi a surfar, eu perguntei pros caras. Dá? Ele falou, dá. Só que você vai ter que usar um long e não uma prancha pequena. Isso. Deu certo. Fiz aula. Foi incrível. Me apaixonei. Aí, comecei. Aí, comprei uma prancha usada, comprei um fanzinho, comecei a surfar e tal. Aí, falei, meu, eu vou pra Havaí. Aí, eu fui pra Havaí. Fiquei uma semana lá, fiz aula lá também. Ah, que legal. Aí, voltei com a long do Havaí. Que legal isso, cara. Aí, foi. Aí, foi. Quando que você aprendeu a surfar? Quantos anos você tinha? Ah, 34, 35. Puta, incrível. É, 34. Incrível. Zé, você sabe surfar? Mas, você tem uma long, né? Eu sei. Eu sei. Tá na hora de aprender a surfar, né, Zé? Com a sua long. Hã? O que mais você faz, fora isso, assim, hobbies? Ah, eu sou apaixonado por cinema. É a coisa que eu mais gosto, adoro cinema. Aí, você assistiu? Como chama o filme que eu falei, que é maravilhoso, que eu fui ver? Porra, esse filme francês, que tá todo mundo falando, intocáveis. Ah, não fui ver, mas todo mundo falou que é demais. Tem que ver, né? Por favor, você vai ver. Por favor, que a Rosana me convenceu aí. Foi a maior coisa do mundo. Vou hoje, vou hoje. Meu, leva a senhora, a sua esposa. E leva o Paçoca também. Não, mas eu já pensei nisso. Não tem cinema pra levar cachorro? Tinha que ter. Pô, os caras fazem cinema pra levar criança e não tem cinema pra levar, mas por que não Leva o bebê, tanto faz. Leva o cachorro também. Eu fico pensando nisso. Eu tô feliz que agora já tem muito restaurante que tá aceitando cachorro. Já me... Fico muito feliz. Outro dia me falaram, super legal, de um spa no interior de São Paulo, que todo mundo leva cachorro também. Gostei dessa ideia também. Aqui tem uma galeria de arte em São Paulo, que chama Matilha Cultural, que as pessoas levam cachorro e tem atividades bacanas lá. Isso é legal, porque assim, a gente tá começando a aprender esse negócio. Hotel pra cachorro, que aceita cachorro no Brasil, já é pouco, cara. Já é pouco, é. Tem que ter, meu. Tem que ter. É, o mercado pet tá crescendo. A gente tem que viajar com os bichinhos, meu. Meu paço aqui tá bonzinho, meu. Ele tá bonzinho. Pô, ele não enche o saco. Ele vai no carro. Você nem lembra que tem um cachorro lá, né? Nem lembro. Sério? Ele fica no colo. Ele é demais. É uma coisa fofa. Pra terminar, me conta alguma coisa. Já? Já, é muito rápido, né? Tá, tá. Me conta uma coisa que você tem a falar, porque, sério, a coisa mais engraçada pra mim que existe no jornalismo é o William Wack, chamando a Zelda Melo de Zelda Merda. Você já viu? Eu vi, eu vi. No YouTube, né? Eu vi, eu vi. Você já fez alguma coisa assim? Ah, não. Eu já tenho umas gafas. Eu tive uma crise de riso uma vez, meu. Me conta. Nossa, foi demais isso. Tem, assim, isso no YouTube? Não sei. Não, não tem. Eu preciso procurar isso. Mas eu tenho isso gravado. Eu preciso fazer... Eu vou subir esse negócio. Vou pôr lá no meu site. Eu te mando. Me conta. Eu mando antes pra você pra você subir. Foi assim. A gente tava fazendo... Eu tava apresentando o jornal. Era eu e a Adriana Bittar, que hoje é correspondente da Record na África do Sul. Um doce. Um beijo, Drica. Aí, ela apresentava o jornal comigo. A gente tava apresentando o jornal e aí entrou uma repórter muito engraçada. Não vou falar o nome dela, que ela é minha amiga também. E ela entrou, cara. Era um link de sexta-feira. A gente tava falando sobre trânsito. Então, ela tava em cima da ponte da cidade de Jardim e ela começou o link assim. Estamos aqui na ponte da cidade de Jardim? Não. Na ponte da cidade universitária? Não. Ah, essa ponte aqui perto do Joca. Meu, começou assim. Quando ela começou assim, eu já caí na risada. Eu vi câmera passando mal. Eu via no ponto a galera no suíte. Mas assim, foi desse jeito. Aí, era assim. O trânsito no sentido de Santo Amaro... Não. Esse aqui é o sentido de Jaguaré. Ah, esse trânsito aqui que vocês estão vendo. Pra terminar, eram dois... A pessoa entrava em dois jornais. E aí, ela falou assim. Fulano edital para o jornal... Não. Para o jornal... Esse jornal aí que tá no ar, né? Meu. Cortou. A Adriana tava na bocada. Cortou pra mim. O câmera tava deitado no chão. Igual você, Zé. Deitado no chão, rindo assim. Se matando de rir. Eu não conseguia mais falar. Eu acabei o jornal desse jeito. Entreguei tempo. Vamos terminar. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Vocês que sabem que vocês fazem essa merda. Mas... Meu. Sem... Olha, passei muito mal de essa. Foi um dos momentos... Eu não tinha nenhuma condição de falar. Eu vou procurar. Eu tenho. Eu tenho isso. Eu tenho VHS. Mas eu vou achar isso aí. Muito obrigada por ter vindo. Adorei o convite. Obrigada por ter vindo. Beijo na esposa. É assim mesmo. Não tem problema. Porque ninguém nunca me patrocinou. Não tem nada aí dentro. Que pena. Muito obrigada, viu? Valeu, me chama de novo. Posso? Por favor. Por favor. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri